Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Fazia tempo que eu não voltava aqui. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de desfrutar do momento. Eu creio que isso aqui vai ser um especial para mim e espero ajudar a seleção. Também agradecer muito a todos os envolvidos que estaram comigo na minha carreira, porque não foi fácil estar aqui. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus e desfrutar do momento junto com meus companheiros e tirar o bastante proveito dessa seleção. Deixo recado falando que não vai faltar entrega, não vai faltar alegria para mim também, felicidade. Eu creio que eu possa trazer bastante felicidade para vocês e que se Deus quiser a gente passar com a vitória nos dois confrontos e ajudar a seleção para estar na próxima Copa do Mundo. Obrigado, Diogo. É nóis.